Música No alto do morro eu vejo as luzes da cidade Daqui de cima tudo é mais bonito, sensação de liberdade Do alto do morro eu vejo as luzes da cidade Cada um com suas fantasias e sua realidade Crianças maltratadas, mulheres abusadas E eles fingem que não vê nada Animais abandonados, hospitais lotados Sistema de saúde em estado precário E aqueles que nos ensinam não são valorizados E aqueles que nos protegem com seus salários parcelados Eu sei que é difícil acreditar em uma mudança Mantenho a fé em Deus e não perco a esperança Do alto do morro eu vejo as luzes da cidade Daqui de cima tudo é mais bonito, sensação de liberdade Do alto do morro eu vejo as luzes da cidade Cada um com suas fantasias e sua realidade Qual seria a solução deste problema? O povo se unir e lutar contra o sistema Vaidades e preconceitos separa a união Uns passando a perna e poucos tendendo a mão Eu não sou esquerda, também não sou direita Quero ver todos esses ladrões safados na cadeia Não importa o partido nem religião Enquanto a gente briga eles tão lá no bem bom Do alto do morro eu vejo as luzes da cidade Daqui de cima tudo é mais bonito, sensação de liberdade Do alto do morro eu vejo as luzes da cidade Cada um com suas fantasias e sua realidade Vote consciente, estamos todos pelo mesmo Em busca de um país melhor Só ele Transcrição e Legendas